Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de duas portarias interministeriais. Uma traz orientações sobre o atendimento integrado às vítimas de violência sexual e a outra cria um grupo de trabalho para discutir a saúde da mulher com deficiência e mobilidade reduzida. Vamos acompanhar a solenidade que começa neste momento. Senhoras e senhores, em continuidade às comemorações do Dia Internacional da Mulher, tem início a solenidade e assinatura de atos que estabelecem diretrizes para atendimento às mulheres vítimas de violência, como também de mulheres com deficiência e mobilidade reduzida. Neste momento, assistiremos o vídeo A Casa da Mulher Brasileira, uma inovação no atendimento humanizado às mulheres, um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, que integra no mesmo espaço serviços especializados para as mulheres, diversos tipos de violência contra as mulheres. O Brasil é um país com mais de 100 milhões de mulheres, representando 52% da população. Estima-se que 65,8% das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências são mulheres. Estamos falando em mais de 106 mil vítimas. Em 2014, o Ligue 180 recebeu mais de 53 mil relatos de violência contra a mulher. A violência contra as mulheres brasileiras é a quinta causa de internação no Sistema Único de Saúde, o SUS. Afeta a sua vida profissional e perdem o salário. Isolam-se das suas relações sociais, afetivas e de trabalho. A violência impacta diretamente na vida dos filhos. E de toda a família. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. É preciso estimular a denúncia. E garantir apoio e acolhimento às mulheres nessa situação. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem implementado políticas públicas que estão transformando a vida das brasileiras. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista nesse sentido. Garante direitos e abre caminho para outras políticas, como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o programa Mulher Viver Sem Violência, a ampliação do Ligue 180 e as unidades móveis que levam atendimento às mulheres do campo e da floresta. Em fevereiro de 2015, começou a funcionar a primeira das 27 casas da mulher brasileira. Uma iniciativa do governo federal, por meio de parcerias com estados e municípios. O ambiente acolhe e integra em um só espaço os serviços de enfrentamento à violência, facilitando assim a busca por atendimento. A casa oferece atendimento humanizado e o acolhimento é o primeiro passo nesse processo de transformação. Uma equipe multidisciplinar acompanha essa mulher em todas as etapas do atendimento e auxilia a superar o impacto da violência sofrida e a resgatar a autoestima, a autonomia e a cidadania. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher promove ações de prevenção, proteção e investigação contra os crimes de violência doméstica e sexual. Ao ingressar na casa, a mulher tem acesso à justiça, como o Juizado Especializado, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se necessário, ela já sai de lá com uma medida protetiva. A autonomia econômica é uma das portas de saída da situação de violência, por meio de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho. As mulheres sem condições de sustento podem solicitar sua inserção em programas de assistência e de inclusão social dos governos federal, estadual e municipal. A Casa da Mulher Brasileira também oferece alojamento de passagem 24 horas e conta com brinquedoteca. E, se necessário, a Central de Transportes aciona o deslocamento para um dos serviços. A primeira Casa da Mulher Brasileira já está funcionando em Campo Grande e, em breve, estará em todas as capitais do Brasil. Porque, mais do que números, estamos transformando a vida de quem precisa. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe. Apoia. Liberta. Ouviremos agora a senhora diretora da Secretaria de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Alessandra da Costa Luma. A senhora diretora da Secretaria de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Alessandra da Costa Luma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, melhorou, não é? Significativamente. Eu queria aqui saudar, em nome do nosso ministro, dizer aqui da nossa satisfação com esse momento, o ministro Guiouro, com relação a essa portaria. A importância que significa para nós. Eu queria saudar aqui, já em nome do ministro, no mês de março, que para nós é muito simbólico também essa data ainda da assinatura da portaria, dessas portarias, principalmente porque é o mês de luta das mulheres. Não é só aquele mês que todo mundo se lembra de parabenizar por ser mulher, mas pelo mês de luta das mulheres. E essa portaria significa para nós o resultado de conquista de muitas lutas das mulheres. Então, aqui, em nome do ministro Guiouro, saudar também as demais companheiras aqui na mesa. A ministra Leonora também, companheira de muitas lutas, não só no enfrentamento à violência contra as mulheres, não só na luta das mulheres, mas muitas outras lutas dos movimentos sociais. Também a ministra Ideli aqui para nós também, companheira de muitas outras lutas aí hoje na área de direitos humanos, mas de muitas lutas também anteriormente. E também a representante aqui do Ministério da Justiça. É também um prazer poder contar aqui também nesse momento e sempre em muitas das nossas lutas o diálogo próximo com o Ministério da Justiça. Queria primeiro aqui reconhecer nessa oportunidade, enquanto coordenadora da Marcha das Margaridas, reconhecer a importância desse passo que estamos dando aqui hoje. São reivindicações, não é de um dia, nós estamos construindo, inclusive, para agosto desse ano. Já está acontecendo nesse momento, inclusive, hoje tem várias marchas municipais Brasil afora. Estamos construindo a quinta Marcha das Margaridas. E desde 2000, quando aconteceu a primeira marcha, se a gente busca nas nossas pautas, essa é uma pauta que é transversal em todas as pautas, em todos os momentos que as mulheres têm estado na rua, não só da Marcha das Margaridas, mas de todos os outros movimentos. O enfrentamento à violência é uma pauta que, infelizmente, vem sendo pauta prioritária em todas as nossas reivindicações, em todas as nossas marchas, porque, infelizmente, ainda é talvez o maior enfrentamento que nós ainda temos que fazer para efetivamente garantir uma outra condição de vida para muitas mulheres. E poder, e essa reivindicação de, principalmente, podemos ampliar a condição de fazer esse atendimento, ampliar os olhares e as responsabilidades com esse enfrentamento à violência, que não é uma tarefa só da justiça. Que, muitas vezes, as pessoas imaginam a reivindicação, vamos discutir apenas a estruturação do sistema de justiça, e está resolvido o problema, muito pelo contrário. A gente sabe que a porta de entrada, primeira para as vítimas de violência, para as mulheres, não só para as mulheres, para todas as vítimas de violência, mas, em especial, a reivindicação e a luta das mulheres, a primeira porta de entrada, geralmente, ela está na saúde. É lá que, primeiramente, essa vítima vai pedir socorro, é lá que, primeiramente, ela precisa ser orientada nos demais passos. E, muitas vezes, a ausência desse recebimento vai deixar marca para um processo que, futuramente, inclusive, muitas das vezes, por falta de ausência de provas, não vai conseguir punir o agressor. E a gente sabe que, hoje, a estrutura, principalmente para a coleta de provas, essa estrutura para recebimento também colocada, principalmente, para os IMLs, a gente sabe, nos nossos estados, a dificuldade que é ter esse atendimento, principalmente para nós, mulheres rurais, as distâncias, muitas vezes, que a gente vai estar desse atendimento, que, quando consegue chegar lá, às vezes, as provas já nem conseguem mais servir, já perdeu, inclusive, a validade. Então, para nós, esse passo tem sido uma reivindicação histórica das nossas mulheres, a importância de que a saúde se abra para esse atendimento, de que lá, realmente, a gente possa detectar, não só as vítimas de violência física, quando está chegando, mas a gente sabe, hoje, a quantidade de mulheres que tomam depressivos, muitas das vezes, que, em geral, elas são consequências de uma situação de violência que ela vem sofrendo e que, com certeza, na saúde, ela pode ser identificada e ser também conduzida para um outro processo de enfrentamento. Então, acho que, em todos os sentidos, e queria aqui dizer, nós vimos agora no vídeo, inclusive, a importância da Casa da Mulher Brasileira, as unidades móveis, que estão aí, o primeiro exercício que a gente está fazendo para, efetivamente, chegar à política para as mulheres do campo no enfrentamento à violência. E nós concluímos agora um ciclo, inclusive, de 27 oficinas em todos os estados, numa parceria com a SPM. E a gente pôde ouvir em todas as oficinas, se nós olhamos para os relatórios, ministro, em todas as oficinas, essa reivindicação muito clara de que o sistema de saúde precisava fazer esse olhar e esse atendimento. E, principalmente, uma reivindicação mais forte ainda da importância do agente de saúde comunitário poder estar capacitado, inclusive, para orientar para esse passo. E eu acho que é uma força, inclusive, para quem está atendendo lá na ponta, para quem está no dia a dia com essas mulheres. Então, aqui, eu poderia, com essas poucas palavras, partilhar com vocês, para nós, mulheres da luta, o que significa esse passo, essa abertura, principalmente para fazer acontecer mais próximo das mulheres, fazer, de fato, ter essa condição de que elas possam, efetivamente, lá no seu município, lá na unidade de saúde, poder buscar esse reforço e esse atendimento e evitar aquela famosa via cruzes que, não sei se todos aqui conhecem, mas, se acompanhou alguma vítima de violência, sabe o desafio que é. Então, acho que poder integrar essas políticas, poder dividir as responsabilidades, para nós, ele é fundamental. E eu queria aqui reconhecer esse passo importantíssimo. Nós, por parte dos movimentos de mulheres, reconhecemos esse passo importantíssimo que a gente está dando no sentido de fazer isso acontecer mais próximo da vida das mulheres. Obrigada. Registramos nessa solenidade as presenças do senhor José Fernando Montes, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, da senhora Nadine Gasman, representante do Escritório das Nações Unidas Mulheres no Brasil, da senhora Fernanda Lopes, representante do Fundo das Populações das Nações Unidas, a UFPA, do senhor ministro Alexandre Gislene, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores. Senhoras e senhores, será assinada agora a portaria interministerial, que estabelece orientação para a organização e integração do atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e pelos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde, quanto à humanização do atendimento e ao registro de informações e coleta de vestígios. Assinam a portaria a senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menecucci. E o senhor ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro. Fará uso da palavra a senhora secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Meu bom dia a todas e todos. Um bom dia especial aos meus queridos ministros, Quioro, ministra Eleonora, ministra Ideli. Alessandra, é muito bom ouvir você falar e falar de uma forma de quem necessita de proteger as pessoas que no campo estão. Se a gente tem a violência contra a mulher, uma violência que se diz silenciosa, porque ela é dentro dos seus lares, que dirá no campo onde ela está, longe das vistas de todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos, mas, se a ministra Eleonora me permite, não poderia deixar de fazer um agradecimento especial a você, Sida, por todo esse trabalho. Eu acredito... Eu acredito a você e a Marta, duas teimosas nesse assunto, uma longa trajetória para que a gente chegasse aqui. A minha equipe, da Senasp, tem o maior orgulho de trabalhar com vocês e discutir e aproximar duas áreas tão distantes, a segurança pública e a saúde, em seus entendimentos. Um se preocupa com a persecução criminal, e que é válida. Nós temos que buscar o agressor, nós temos que buscar punir esse agressor, nós temos que buscar quebrar a cadeia de violência. De outro lado, eu tenho a saúde preocupada com a mulher, com a integridade física dessa mulher, como reabilitá-la para a vida. E trazer isso para o mesmo local demorou um tempo para que maturássemos essa portaria. As deputadas aqui presentes, elas devem saber do que a gente está falando de processo longo, de tramitação e de todo um discurso diferenciado. Nós tivemos uma preocupação muito grande para que o judiciário aceitasse a forma com que estávamos propondo. Uma ampliação do atendimento para além de IMLs. Nós temos locais no país onde não temos IML. Nós precisaríamos que médicos do SUS fizessem a coleta de vestígio e não o laudo pericial. Está aí a grande diferença. Eles colhem os vestígios, nós criamos uma cadeia de custódia para esses vestígios, e a partir daí, isso é encaminhado a um perito que fará o laudo. Então, o processo não sofre qualquer alteração. O que a alteração que a proposta e a grande inovação, ministra, é capilarizar mais o atendimento a essa mulher e fazer com que esta mulher tenha a sua opção de agir ou não agir. De acordo com a lei, isso já é foro íntimo da mulher, mas, em querendo prosseguir na persecução criminal, nós não perderemos os vestígios e nem a prova. Também, ministra Eleonora, é muito bom nós termos participado, não do processo da construção da Casa da Mulher Brasileira, porque, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser mãe. Não é isso, não é isso. Porque é uma família grande, mas de podermos estar em conjunto, orientados pela SPM, no apoio às delegacias de atendimento às mulheres. E seguimos os passos em que a senhora está nos conduzindo. Já temos seis estados com aporte a essas delegacias dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, nós... E aí eu falo em meu nome pela Senasp e não em nome do ministro José Eduardo Cardoso, porque jamais eu poderia fazer a fala que ele faria aqui. Ele teria dado um brilho diferente a essa fala. Mas eu falo com o sentimento de quem é mulher e quem tem o prazer de estar num governo de uma mulher e poder trazer maior amparo às mulheres brasileiras, que, por tanto tempo, sofreram caladas, sem ter a condição de refazer o seu projeto de vida, de ser mulher novamente porque sofreu uma violência sexual. Então, eu acho que esse é o prazer. E dizer que estamos juntos, Sida, Martinha, somos teimosas e conseguiremos avançar ainda mais. Dentro do Mulher Viver Sem Violência, nós temos grandes parcerias ainda a traçar. Muito obrigada, ministros. Obrigada a todos. Registramos ainda as honrosas presenças nesta solenidade das senhoras deputadas federais Elcione Barbalho e Carmen Zanotto. Neste momento, será assinada a portaria que institui grupo de trabalho interministerial de saúde da mulher com deficiência e imobilidade reduzida para promover ações estratégicas e garantir o acesso aos cuidados à saúde da mulher em todo o território nacional. Assinam a portaria a senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. A senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci. e o senhor ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro. Anunciamos a palavra da senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Muito bom dia a cada uma, a cada um, queria inicialmente saudar o nosso bendito fruto entre as mulheres aqui na mesa, o nosso querido ministro Arthur Quioro, também a minha parceira de todas as horas e de muitas e muitas lutas, a nossa querida ministra Eleonora Minicucci. A Regina, que hoje, empolgadamente, eu quero dizer para o Cardoso que ele se cuide, entende, em termos de discurso, porque a Regina, obviamente, quem vive o cotidiano das situações tão difíceis que nós temos na segurança pública no nosso país, e esse compromisso que ela tem de buscar as soluções e, principalmente, ter este olhar diferenciado para as situações específicas, para as quais precisam ser tomadas atitudes e ações como as que nós estamos tomando no dia de hoje. Saudar também a nossa querida Alessandra e dizer que a Marcha das Margaridas é uma marca indiscutível da luta das mulheres e, por isso, a sua presença aqui em nome da CONTAG é de muita relevância para juntar exatamente o que o movimento social legitimamente exige, reivindica, com as ações que o governo obrigatoriamente tem que adotar. As nossas duas queridas parlamentares, a Alcione Barbário, que é corregedora da mulher, procuradora da mulher na Câmara, e a Carmen Zanotto, minha parceira catarinense, as nossas duas deputadas federais. O Alexandre Gislene, que é nosso parceiro de todas as horas e é do Ministério das Relações, embaixador do Ministério das Relações, nos Direitos Humanos e Temas Sociais. Então, está sempre conosco. Nós temos também, eu queria saudar a Isana Barbosa e a Jéssica Mendes, que são duas mulheres com deficiência que trabalham na Secretaria de Direitos Humanos como representantes do movimento. Então, para nós, saudar também o Antônio José e toda a sua equipe, que na Secretaria Nacional de Políticas para as Pessoas com Deficiência encaminha e articula tudo o que a gente tem dado conta de fazer. A Ana Paula, Feminelo, também da Secretaria-Geral da Presidência da República, todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e todos os representantes de instituições que têm a ver com estes temas tão importantes, fruto deste trabalho conjunto dos quatro ministérios, aqui o Ministério da Saúde, Direitos Humanos, Política para as Mulheres e Ministério da Justiça, para a gente poder estar assinando todas estas ações. Em primeiro lugar, eu queria colocar que a questão da violência, ela é um tema absolutamente prioritário para qualquer pessoa no Brasil no dia de hoje. A violência é, infelizmente, assustadora, estão aí os números de homicídios e também de estupros que os oficiais praticamente quase se igualam. eu tendo a considerar que o de estupro é superior até por conta de que, infelizmente, ainda nem todas as pessoas que sofrem a violência sexual e principalmente as mulheres buscam denunciar efetivamente esta violência. E tem algo que também é importante realçar. O Brasil fez todo um movimento, todo um conjunto de ações, de políticas públicas para a redução significativa das desigualdades sociais e regionais. Isto é indiscutível, é reconhecido internacionalmente quando o Brasil sai do mapa da fome da ONU, é a prova inequívoca de que nós tivemos esta capacidade de produzir políticas para a diminuição da desigualdade tanto social quanto regional. Agora, tem um gueto no nosso país, tem uma área reservada às desigualdades, que, infelizmente, nós vamos precisar atuar de forma muito ofensiva, muito propositiva, e que as duas portarias assinadas aqui, elas fazem este enfrentamento. A violência hoje tem marca de gênero, de raça, de idade, de território, de renda, e é aonde as desigualdades ainda estão concentradas. Concentradas. Então, por isso que adotar medidas como esta, entende? Da capilaridade, poder permitir que homens e mulheres, porque é importante, aqui a gente dá o foco na mulher, mas homens e mulheres vítimas de violência sexual, porque também homem sofre violência sexual, que possam acessar para poder ter o atendimento e o registro, caso queira depois fazer o processo criminal, é de fundamental importância no enfrentamento desta violência que, como eu já disse, ela tem este corte indiscutível dos segmentos mais frágeis, dos segmentos que sofreram historicamente discriminação e não tiveram o reconhecimento da sociedade brasileira. E, no caso da segunda portaria, eu considero o Antônio, é alguém que me pautou sobre este tema permanentemente, no sentido de que é impossível você dar atendimento adequado em termos de saúde, em termos de rede, do Sistema Único de Saúde, se você não levar em consideração as peculiaridades, as especificidades no atendimento para a mulher com deficiência. As peculiaridades e o equipamento adequado, adaptado, toda a forma do SUS atender a mulher com deficiência tem e agora, finalmente, nós estamos concretizando, já há um conjunto de ações já implementadas, mas que agora nós vamos poder acelerar e incentivar. Então, para nós, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós nos sentimos muito felizes no dia de hoje pelas medidas muito fortes e de acolhimento e de poder dar a garantia de quem sofreu a violência sexual poder ter preservada as provas, os vestígios, caso queira posteriormente processar, como também na rede pública de atendimento à saúde do SUS, nós podermos ter o diferencial necessário para as mulheres com deficiência. Então, parabéns para todos nós e é assim que o Brasil fortalece a sua democracia, dando oportunidade sempre a todos, mas sempre priorizando os que mais precisam, os que são dos grupos de vulnerabilidade e que são dos segmentos da sociedade que precisam de atenção maior e mais focada do poder público. Muito grato. Obrigada. Fará uso da palavra a senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menecucci. Bom dia a todas e a todos. Daqui a pouco é boa tarde. eu quero dizer da minha alegria, da minha emoção como mulher e como titular da pasta de Política para as Mulheres e participar hoje desse evento no Ministério da Saúde, que reafirma mais uma vez o teu compromisso enquanto Ministério com a tolerância zero à violência contra as mulheres e com a tolerância zero contra qualquer violência, qualquer preconceito e qualquer discriminação contra qualquer pessoa, como já disse a ministra Ideli. Iniciando por essas palavras, eu faço delas a mesma, o mesmo agradecimento à Secretaria de Direitos Humanos na pessoa da ministra Ideli Salvati e do Ministério da Justiça na pessoa da Regina Miki. Eu não poderia, em hipótese nenhuma, deixar de referir antes até das nominadas a uma pessoa que nos deixou há pouco tempo. Infelizmente, num acidente trágico, ela partiu no Carnaval junto com mais duas companheiras da SPM. O baque foi enorme, o sofrimento enorme, a saudade eterna e o legado que a Rosângela Rigo, e é dela que estou falando, deixou, é enorme. Então, eu quero, Rosângela, dizer que você está presente, você esteve presente em todo o grupo de trabalho que elaborou esta portaria. e é para você, Rosângela, que eu peço que este auditório dê uma salva de palmas. com essas palmas, nós estamos, homens e mulheres aqui presentes, reafirmando a importância do seu trabalho e, em nome, em memória, eu agradeço a todas e todos que participaram do grupo de trabalho que elaborou esta portaria. E, Deli, a nossa parceria, ela é antiga, ela é permanente e ela é mais do que antiga e permanente. Ela é absolutamente solidária porque os temas que nós, que a nós nos coube no governo federal são temas que difíceis, são temas que estão no dia a dia, no cotidiano de todas as pessoas, mas que nós temos a obrigação de transversalizá-lo no âmbito do governo federal. e eu reafirmo aqui a total parceria e a total determinação da nossa chefa, a presidenta Dilma Rousseff em relação a esses temas. Arthur, trabalhar com você em parceria como ministro que nós já trabalhamos na Unifesp no mesmo departamento e eu sou chefa dele lá. É, era, é. E é um imenso prazer, uma imensa alegria por te conhecer também há anos de termos enormes convergências, imensas convergências e cada dia eu também tenho que reafirmar aqui a minha admiração por você como gestor, né, e gestor que enfrenta e vai. Muito obrigada por este ato em homenagem à mulher viver sem violência e as pessoas com deficiência, mulheres com deficiência também viverem com dignidade e respeito nesse país. A Regina é parceira de também muitas horas e muitas muitos momentos e eu quero que ela leve para o ministro José Eduardo que ele está muito bem representado aqui, que você como a Ideli disse, ele que se cuide, porque com esse brilho todo aí ele já tem uma representação sempre assim. E muito obrigada pelas suas palavras ao agradecer a Cida e a mim. a minha companheira amiga Alessandra da CONTAG um reconhecimento pela sua determinação em conduzir a Secretaria no conduzir a Secretaria de Mulheres da CONTAG e sabe você que desses ministros que estão aqui na mesa você sempre terá portas e janelas abertas nesses ministérios e eu não tenho dúvida que no âmbito do governo federal também. Muito obrigada por você trazer as questões que você trouxe aqui. eu quero cumprimentar a parceira grande parceira do parlamento a deputada Elcione Barbá procuradora da mulher na câmara a deputada que também parceira embora não seja ainda procuradora adjunta da procuradora olha só está no caminho está no caminho a deputada Carmen Zanotto o parlamento tem sido parceiro a bancada feminina tem sido parceira e eu quero aqui destacar a última parceria a aprovação o trabalho que elas fizeram para a aprovação da tipificação do feminicídio como crime hediondo no nosso código penal sancionado no dia 9 de março pela presidenta Dilma Rousseff e com esta sanção o Brasil passa a ser o 16º país da América Latina a ter como crime hediondo o feminicídio que é a morte de mulheres pelo fato de ela ser mulher violência doméstica e ou violência sexual e todos os outros tipos de violência o Alexandre parceiro aqui representando o Ministério das Relações Exteriores a Nadine da ONU em nome da Nadine eu cumprimento a todas as instituições do sistema ONU aqui presente cumprimento todas as equipes dos ministérios que participaram dessa portaria em nome da Lumena secretária de assistência à saúde e toda a tua equipe em nome do Antônio José em nome dele eu cumprimento toda a equipe da SDH que participou ativamente quem da sua equipe está aqui em nome da Beatriz eu cumprimento a toda a equipe do Ministério da Justiça que trabalhou intensamente para a elaboração dessa portaria e em nome da Cida Gonçalves secretária nacional de enfrentamento à violência da ESPM pessoa fundamental e estruturante de tudo isso que nós estamos comemorando e celebrando aqui hoje eu cumprimento a toda a equipe da ESPM a tolerância zero a violência que se abate contra as mulheres é uma determinação do nosso governo para isso nós lançamos em 2013 o programa Mulher Viver Sem Violência que um programa ousado um programa avançado e um programa que tem sido referência no mundo todo que é nada mais nada menos do que obrigação do executivo para implementar no cotidiano da vida das mulheres a lei Maria da Penha porque a lei Maria da Penha por si só ela é uma lei é uma das três mais avançadas do mundo mas ela precisa precisava precisa e precisará no passado presente e futuro de implementação real no Brasil para que façamos chegar as mulheres do nosso Brasil todos os serviços de enfrentamento à violência contra que se abate contra elas e este programa ele tem seis eixos a casa da mulher brasileira que todas viram que em menos de um mês inaugurada a primeira em campo grande teve cerca de dois mil atendimentos sendo que 544 atendimentos concretos relativos à denúncia de violência e dessas 544 um percentual significativo já encaminhado para as medidas protetivas isso mostra o gargalo que se tem para o atendimento no dia 22 de abril quase certo inauguraremos a segunda casa aqui em Brasília que também segue seguiu segue e seguirá a mesma lógica de campo grande e até o final do ano nós teremos mais seis a serem inauguradas entre seis e sete temos os ônibus que levam para as mulheres do campo e da floresta os serviços de enfrentamento à violência e a informação sobre os direitos que a lei Maria da Penha coloca esses ônibus foram doados foram pedidos reivindicados pela Marcha das Margaridas em 2011 e a partir de 2013 o governo começou a entregar dois para cada estado a partir da ida desses ônibus para os estados para as áreas do campo e da floresta as denúncias oriundas de mulheres do campo e da floresta passaram a representar 17% das denúncias recebidas por volta de no Ligue 180 no Disque 180 em parceria com a Caixa Econômica com o barco agência estamos levando esse mesmo navegando no arquipélago da Ilha do Marajó no IDH onde tem os IDH mais baixos do nosso país meu gasto esses mesmos serviços para as mulheres que vivem em população ribeirinha então que usando um termo nosso da saúde pública que nos é muito caro que é a universalização do acesso nós estamos no caminho da universalização do acesso de facilitar o acesso das mulheres aos serviços de enfrentamento à violência temos campanhas articuladas que foram e são veiculadas pela mídia pela internet pelos blogs e que muito tem contribuído para a divulgação do Disque 180 conjuntamente com as caminhoneiras e os caminhoneiros siga bem mulher e siga bem criança que é outra parceria que nós temos com a SDH que levam para as populações estradeiras as informações sobre a Maria da Penha e tem o eixo 3 que é este que nós estamos assinando aqui que é esta portaria interministerial de coleta e guarda de vestígios não existiria essa portaria se não existisse o Ministério da Saúde dirigido e composto por quem ele é e o Ministério da Justiça dirigido pelo José Eduardo Cardoso e com a Regina e toda a equipe dela porque para isso é necessário desde 2013 então ministro Padilha no Palácio do Planalto nós assinamos essa portaria e hoje é a regulamentação dela que nós estamos apresentando como como se dará essa coleta e a guarda dos vestígios porque não existe crime sem a denúncia não existe crime sem a prova mas nós esta união e essa articulação dos três ministérios é para mostrar e para reafirmar mais do que mostrar que nenhum dos três teríamos condições de fazer sozinho esse trabalho então essa é a grande importância de assinar essa portaria aqui e a portaria para atendimento das mulheres com deficiência se não houvesse também essa articulação entre esses três ministérios que estão aqui nenhum dos três conseguiríamos implementá-la sozinhas então é esta complementação que é a novidade embora seja antiga mas é a novidade na prática que é em termos concretos e fáceis de ser entendido a transversalidade das questões de gênero e das questões da deficiência das pessoas com deficiência para para que os ministérios que executam no caso das ações de saúde das ações de justiça é o façam na ponta então é no artigo primeiro da portaria ficam estabelecidas as orientações para a organização e integração do atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e pelos profissionais de saúde do subscrito quanto a humanização do atendimento ao registro de informações e coleta de vestúgio eu quero caminhar para o fim da minha fala dizendo o seguinte eu coordenei por anos um serviço de atendimento às mulheres em situação de violência sexual na Unifesp que é a casa de saúde da mulher Domingos Delácio é e a grande questão que nós encontrávamos lá era encontrar uma médica legista para fazer a perícia do estupro e aonde que se guardava isso a não ser a Cidinha está ali porque ela participou comigo ativamente diz onde se guardava os vestígios do estupro eu falo bem claro do estupro a não ser no papel militar e qual era o freezer melhor para ser guardado a discussão era essa lei quantas mulheres o serviço perdeu não foram elas que nos perderam foi o serviço que as perdeu porque nós não tínhamos uma resposta articulada para dar para elas e o que esta portaria faz é dizer e um outro problema que nós tínhamos também como fazer que o laudo do gineco obstetra ou da gineco obstetra servisse como um laudo pericial uma prova uma peça é mais chique falar uma peça no processo que comprovasse o crime de estupro porque é um crime hediondo mas o médico ou a médica gineco obstetra o laudo deles não serviria agora com esta portaria e esse processo que a Regina me explicou aqui é eles poderão fazer o laudo e o laudo ser referendado por um perito ou uma perita capacitada treinada e que facilita a vida da mulher o que nós queremos aqui é agilização nas respostas para as mulheres e não deixar que as mulheres morram por falta de atendimento e nem tão pouco é engravidem de um estupro sem querer engravidar desse estupro a portaria oferece isso então eu quero dizer que do ponto de vista da saúde das mulheres do ponto de vista dos direitos das mulheres do ponto de vista da cidadania das mulheres a assinatura dessa portaria é um passo que completa os seixos do programa Mulher Viver Sem Violência e aprofunda no respeito aos direitos das mulheres porque os direitos sexuais e direitos reprodutivos são direitos humanos e o estupro é um crime hediondo no nosso país então eu quero agradecer mais uma vez a todos a todos e todas as parceiras não a todas e todos o parceiro que está aqui ao meu lado e a todas e todos que estão aqui e agradecer também de forma muito enfática mais uma vez a presença do parlamento na pessoa das duas grandes deputadas e da imprensa aqui que muito nos honra com a sua presença muito obrigada com a palavra o senhor ministro de estado da saúde Arthur Quioro ele completou 35 anos de ministério não é pouca coisa não uma maneira de fazer uma gente homenagem e agradecimento aos seus serviços prestados aqui ao ministério da saúde bom dia a todos e a todas eu quero saudar a nossa ministra de estado chefe da secretária de políticas para as mulheres eleonora minicute a minha chefa em outras circunstâncias mas que aqui divide a responsabilidade imensa de poder avançar as políticas para as mulheres quais a gente contribui no âmbito da saúde a ministra de estado chefe da secretaria de direitos humanos da presidência da república Ideli Salvat que tem sido também uma grande companhia nós temos muitas causas em comuns a Regina Miki que representa o nosso ministro da justiça Eduardo Cardoso que teve que cumprir uma missão de urgência em outro estado saiu ontem à noite e queria estar com a gente aqui mas muito bem o representa em nome dos três ministérios agradecer a cada um dos companheiros companheiros secretários coordenadores apoiadores que se envolveram na construção de todas as atividades em nome da Alessandra Luna diretora da Secretaria de Mulheres da CONTAG saudar a todos as representantes de movimento de mulheres agradecer pelas suas palavras Alessandra eu acho que você como ninguém talvez aqui tenha conseguido expressar o que que significa para as mulheres do campo e para as mulheres da cidade a implementação desse conjunto de medidas que nós estamos hoje apontando elas não são apenas políticas que se inscrevem numa portaria que vai no papel mas elas pretendem mudar objetivamente a vida das pessoas particularmente a vida das mulheres de todo o país constituindo uma rede de proteção empoderando essas mulheres para que elas possam não contar com uma grande rede de proteção no sentido de preservar a sua vida preservar a sua integridade preservar a sua dignidade diminuir toda a situação de constrangimento de medo que envolvem as situações de violência e fazer com que esse país possa avançar numa perspectiva civilizatória nós não podemos falar em democracia não podemos falar em direitos humanos não podemos falar de viver num país diferente se nós não tivermos capacidade de respeitar e preservar a integridade das mulheres de cada uma das minorias no caso das mulheres nem são minorias a começar por esta mesa mas na expressão demográfica do país mas acima de tudo nós estamos ano luz mas anos luz de conseguir traduzir isso numa realidade concreta na vida da nossa sociedade então nós não podemos colocar dizer que nós não vivemos situações de desigualdade quando elas efetivamente existem a melhor maneira enfrentá-las por isso que eu agradeço também a presença tanto da deputada Eocione Barbalho que é a nossa procuradora da mulher na Câmara Federal como da Carmen Zanotto são duas deputadas que tem apoiado muito todas as questões que dizem respeito não só a saúde da mulher mas as políticas para a mulher essa relação com o Congresso Nacional com a bancada na representação das mulheres no Congresso Nacional e mesmo de deputados que também apoiam esse conjunto de políticas ela é decisiva porque parte parte pelo menos dos avanços são produzidos no aperfeiçoamento do nosso marco regulatório da nossa legislação constitucional e infraconstitucional então é muito importante contar com a presença dessas duas deputadas representando aqui o Congresso Nacional ficamos muito honrados com isso quero saudar também a Sônia Brito nossa secretária de Vigilância e Saúde Lumena Furtado em nome de vocês saudades mas quero fazer uma saudação especial ao Fernando Monte que é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e presidente aliás era até sexta-feira mas é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde representa os 5.570 secretários municipais de saúde não sei se tem alguém representando o CONAS o Conselho de Secretários Estaduais e eu digo isso porque esse conjunto de políticas hoje aqui anunciadas elas terão expressão concreta concreta no dia a dia através da implementação que é feita por municípios e por estados seja nas suas redes de atenção à saúde seja na rede de segurança pública enfim no conjunto de políticas já que o Brasil é um estado que tem uma estrutura federativa essa relação interfederativa é muito importante e eu fico muito feliz com a presença do Fernando Monte aqui representando secretários municipais porque essa é uma dimensão da implantação dessas ações que terá que ser construída de maneira muito muito forte muito de mãos dadas com as secretarias municipais de saúde com as secretarias estaduais de saúde com as secretarias estaduais de segurança pública com as guardas municipais enfim com todas as estruturas com o aparato do Estado brasileiro nas três esferas de governo que tenham capacidade de fato de constituir essa ampla rede que envolve inclusive outros setores as áreas em que municípios e estados constituíram para poder conduzir as políticas para as mulheres para as pessoas com deficiência enfim é toda uma rede toda uma rede que envolve as organizações da sociedade que se não forem fortalecidas e não tiverem ciência e se apropriarem dessas informações não terão como avançar eu quero saudar também os conselheiros entidades e demais movimentos de mulheres enfim todos que estão aqui presentes e dizer basicamente o seguinte hoje nós avançamos em dois grandes movimentos para a garantia da política de atenção integral à saúde das mulheres nós temos feito muitas ações a vacinação contra o HPV por exemplo é uma ação toda a política de prevenção e controle de câncer a maneira com que a gente tem capacidade de construir serviços para melhorar a assistência materna o pré-natal o mais médicos enfim são um conjunto de medidas mas nós nunca podemos perder a perspectiva de que a mulher não pode ser segmentada ou dando prioridade apenas à gravidez ou a uma dimensão da expressão da vida das mulheres então é um grande desafio para as políticas públicas seja em âmbito federal seja para os estados para os municípios mas concretamente para cada uma das mulheres conseguir ter a expressão de um cuidado integral então essas duas portarias interministeriais elas dialogam diretamente com este avanço numa perspectiva de cuidado integral primeiro vou falar desta que diz respeito ao grupo de trabalho interministerial que depois deverá dialogar diretamente também com as demais esferas de governo com secretários municipais estaduais que diz respeito a uma maneira que a gente possa ampliar o cuidado às mulheres com deficiência e com mobilidade reduzida nós criamos no âmbito do governo federal o programa viver sem limites ele foi um avanço uma qualificação na atenção no cuidado às pessoas com deficiência como há muito não se via hoje nós vivemos uma outra realidade os nossos centros de especialidade em reabilitação significam é um oássia como a casa da mulher para a mulher vítima de violência desamparada é o que hoje nós temos uma outra perspectiva de cuidado entretanto a mulher com deficiência a mulher com mobilidade reduzida ela não pode ter apenas um serviço o centro de especialidade em reabilitação como espaço de cuidado ela tem que ter a rede de todo o sistema único de saúde aliás extrapolando inclusive do setor privado que deve se adaptar também a possibilidade de atender a mulher em todas as suas dimensões vamos dar um exemplo concreto que a gente tem sempre conversado é numa perspectiva nós precisamos ter no âmbito das nossas unidades básicas de saúde se não em todas porque tem uma dimensão de escala mas nós temos que ter a possibilidade de ter uma marca ginecológica uma mesa em que a mulher com deficiência a mulher com mobilidade reduzida ela possa ser cuidada examinada pela equipe de saúde da família pelo médico pelo enfermeiro em condições de dignidade em condições adaptadas à sua realidade nós vamos precisar e agora as normas técnicas são mais rigorosas em relação a isso garantir que toda a questão de acessibilidade seja garantida certo nós não podemos ter alguém sendo atendido no meio de um corredor porque ela não tem acesso ao andar de cima aonde o serviço é prestado então são inúmeras questões que envolvem adaptação que envolvem preparação de profissionais reorganização de serviços que serão trabalhadas ao longo deste por este grupo de trabalho com essa perspectiva de um olhar mais cuidadoso de um olhar mais acolhedor mais centrado aos desafios que é a promoção do cuidado à saúde da mulher com deficiência com dignidade com mais humanização com mais respeito com mais qualidade claro que nós do ponto de vista do governo federal não somos aqueles que fazemos o atendimento por isso que eu volto a me referir à presença do Conselho Nacional de Secretários Municipais aqui porque objetivamente vai ter que se expressar numa ampla pactuação com todas as dificuldades que isso significa de como nós conseguiremos ampliar essa estratégia e assim não só propor ações estratégicas mas acompanhar a implementação dessas ações poder enfrentar de maneira muito objetiva as circunstâncias que envolvem preconceito discriminação enfim uma série de questões que estão na alçada deste grupo de trabalho e a gente sabe pela experiência da construção do Viver Sem Limites que a gente tem condição sim de avançar não é um grupo de trabalho é mais um grupo de trabalho não ele tem prazo ele tem coordenação ele tem objetividade e sabe que a partir da elaboração das propostas terá que dialogar com estados e municípios na implementação dessas políticas a segunda questão a segunda portaria interministerial ela dialoga diretamente com a questão da violência contra a mulher no nosso país em 2013 nós tivemos 4.586 assassinatos de mulheres no Brasil por diversas modalidades arma de fogo faca outras agressões confirmadas pelo nosso sistema de informação mas o número de casos de violências registrados e é importante isso que a ministra Ideli destacou porque cada vez mais com a notificação obrigatória dos eventos nós estamos aprimorando o sistema de informação e ele é decisivo para a elaboração das políticas públicas para o processo de monitoramento e para a própria preservação da vida das mulheres mas o nosso sistema de informação já registra 79.566 casos de violência contra mulheres entre 20 e 59 anos mais do que os homicídios mas ainda assim nós sabemos que subnotificados certo porque o sistema todo o processo de notificação começa agora a ser aprimorado em toda a rede do sistema único de saúde e naturalmente também no sistema de segurança pública 63,4% dos agressores dessas mulheres são homens 62,7% dessas mulheres foram agredidas em suas próprias residências 45% dos agressores foram os companheiros os homens com quem elas se relacionam portanto nós não estamos lidando com uma dimensão de violência que a gente diz se a mulher quiser ela denuncia existe todo um contexto em que nós precisamos construir o conjunto de condições aqui muito bem colocadas tanto pela ministra Eleonora como pela Regina Miki que dê a mulher a relação de confiança e a oportunidade de no momento em que ela julgar mais seguro mais tranquilo mais adequado para ela conseguir fazer a denúncia porque diferente do que acontece na violência contra a criança e o adolescente que nós somos obrigados a fazer a notificação e encaminhar para a autoridade policial nesse caso não há não há direito a opção a criança e o adolescente pelo próprio estatuto da criança e do adolescente coloca essa circunstância na agressão contra a pessoa adulta isso vale para a mulher mas vale também para os homossexuais para os homens etc mas especificamente das mulheres que é o nosso tema hoje ela tem a opção ou não de registrar o boletim de ocorrência de procurar a autoridade policial mas nada impede que naquele primeiro momento ela não se sinta em condições pelas condições que estão dadas como eu disse pelo fato da agressão ser no ambiente doméstico pela agressão acontecer quase metade dos casos pelo próprio parceiro que ela tenha condições imediatas e hoje quando ela toma essa decisão não é incomum dela ter que esperar para fazer o exame no Instituto Médico Legal ao lado do agressor aguardar na mesma sala de recepção é uma situação do cotidiano portanto há um conjunto de mudanças que estão sendo feitas e no que e no que concerne a nós do ponto de vista do sistema de saúde é a introdução para nós de um conjunto de responsabilidades que não substituem a autoridade da segurança pública não substitui o papel do perito do Instituto Médico Legal mas é no sentido de garantir que toda a cadeia do cuidado a mulher vítima de violência possa efetivamente ser desenvolvida então gente essa portaria ela organiza e integra o atendimento às vítimas de violência sexual ela qualifica ela humaniza ela procura garantir o atendimento tanto em âmbito nacional por isso que é uma portaria interministerial tá certo e garante o registro da informação e a coleta destes vestígios que serão fundamentais para poder instruir o processo e inclusive deixar de desencadear na mulher a duplicidade que é crítico numa situação em que ela já foi violentada já foi agredida humilhada com dor e aí ela se submete ao exame clínico ginecológico no serviço de saúde e depois tem que se repetir os mesmos exames no IML portanto o IML passa a se apoiar no exame na descrição nos laudos na coleta de vestígios que é feita no ambiente tranquilo nem sempre porque muitas vezes é um serviço de urgência mas no ambiente um pouco mais tranquilo do que você tem e evitando esta duplicidade que é uma situação de fato para a mulher vítima de violência estarrecedora nós já tínhamos 15 hospitais em 6 estados por acordos locais desenvolvendo essa estratégia no Amazonas em Minas Gerais no Paraná no Rio Grande do Sul em Santa Catarina e em São Paulo então não é de toda uma experiência que começa uma experiência não uma ação que começa sem uma experiência prévia então há também a análise da efetividade dessa estratégia em serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência que já por arranjos locais eu insisto sem um embasamento geral que muitas vezes em algumas circunstâncias levaram ao Conselho Nacional de Justiça a uma série de necessidades de apreciar a legalidade ou não então agora se constrói bases formais concretas para que não só nesses serviços mas em todos os serviços que atendem mulheres vítimas de violência nós possamos de fato fazer a integração entre saúde e segurança pública certo em benefício das mulheres que são submetidas a essas circunstâncias então os nossos serviços Fernando agora tem a seguinte diferença além de acolher fazer o exame clínico ginecológico faz a coleta dos vestígios essa é a novidade certo e continua fazendo o conjunto de outros procedimentos a contracepção de emergência a profilaxia contra o HIV contra as doenças sexualmente transmissíveis contra a hepatite B a notificação da violência não para a autoridade policial mas a notificação para o sistema de informação porque insisto as mulheres maiores tem a autonomia de escolha entre a decisão mas também os exames complementares e o acompanhamento social psicológico e o segmento ambulatorial que as mulheres de vítimas de violência por todas as políticas já consolidadas precisam ter eu não quero me estender muito mais apenas dizer o seguinte em 2002 nós tínhamos no Brasil apenas 82 serviços que estavam aptos a atender mulheres vítimas de violência em 2015 nós já temos 402 serviços cadastrados para atenção às mulheres vítimas de violência sendo que destes 131 já funcionam 24 horas ininterruptamente cumprindo todas as exigências então progressivamente nós pretendemos habilitar credenciar constituir essa rede capacitada que de fato dê ao sistema de segurança pública as autoridades periciais institutos médicos legais etc todos os elementos colhidos com a devida qualificação para que possam se transformar nas provas necessárias para instruir os processos que são decisivos para alterar o curso dessas situações de violência com impunidade cursando com impunidade para isso ao longo do ano passado essa associação entre os nossos três ministérios já fez a formação de profissionais da área de segurança pública e de saúde em vários estados foram mais de 200 profissionais preparados este ano há toda uma programação de fazer a formação de profissionais e nós estabeleceremos uma norma técnica que vai detalhar a partir desta portaria o conjunto de ações o conjunto de atos de procedimentos para que a gente tenha em todo o Brasil e como eu disse harmonizado entre a área da justiça da segurança pública e a área da saúde os procedimentos necessários para que a gente possa de fato enfrentar a violência com a mulher nós não acabaremos com a violência contra a mulher ela é um problema estrutural um desafio estrutural da sociedade mas nós não temos dúvida nenhuma que o nosso governo expressa um compromisso e produz um avanço significativo para que a gente possa ver numa sociedade em que as mulheres sejam mais respeitadas e uma vez vítimas de violência possam ser devidamente protegidas amparadas e constituir uma rede de proteção como eu disse que as cuidem com mais dignidade muito obrigado a todos e todas que presençam aqui se há o senhor ministro da saúde e as senhoras ministras de estado atenderão a imprensa aqui ao lado a entrada privativa agradecemos a presença de todos e as senhoras ministras e as senhoras ministras